E aí, vocês... Chegamos! Ahahahah! Cozinha! Vamos ver! Ô, Betá! Oi! Pô, não tem comida! Você achou que ia chegar em Vegas e ter comida pronta pra você ir no mercado. Pô, que cheio de fome! Eu peguei um shake aqui, mas não vai segurar a nossa fome. O que a gente vai jantar? Cara, não sei. Ainda tem a galera toda da produção que tá aqui também filmando. Eu acho que eles vão querer pedir pizza. Cara, já sei. Vamos fazer uma pizza pra gente? A gente faz uma pizza saudável. Se enturba ali, senta como se estivesse comendo uma pizza também e passa batido. Fechado! Beleza! Música 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 Estamos procurando agora um queijo pra gente colocar na massa da pizza, pra dar liga, pra ficar gostosinha. Só que a gente tá vendo aqui as opções. Aqui nos Estados Unidos a gente tem bastante opção de queijo. A gente tem alguns que são interessantes, mas a gente ainda tá na procura do queijo perfeito. Olha só. Pronto, foi. Açarela, sem gordura, lindinha, uma coisa linda. Açarela, sem gordura, sem gordura, sem gordura. Açarela, sem gordura, sem gordura. Obrigado.